Bom galera, então aqui agora nós vamos andar aqui na Kawasaki Z650 Motinha dois cilindros que tá prometendo aí Vim pra brigar com a nossa querida MT07 Será que ela é melhor? Será que ela é pior? Vamos descobrir só agora Fala galera 4knecos, beleza? Estamos aqui no circuito da Pirelli Vamos fazer o teste aqui na Z650 da Kawasaki Fazendo aqui o circuitinho pra gente chegar no trajetinho que vai chegar no circuito Cara, aqui de olho logo de cara eu gostei muito do visual da moto Painel não precisa nem falar, né? Ela tem shift light, né? Ele pisca ali na hora que tem que mudar de marcha Olha lá que legal Embreagem bem macia, bem, bem, bem macia O freio dela é o arroz com feijão dos freios Freio igual da CB650F Né? Freio padrão E agora vamos ver se ela é mais torcuda Como que é o comportamento dela Olha aí, é bem gostosa, mano Vou passar esse maluco na reta Da ninja Cara, ela é uma moto com torque bem legal Olha como ela abre, cara Bom, a ciclística dela, ela já é um pouco naked É aquilo Passei o cara na reta, onde é permitido Eu queria ir atrás do instrutor Indicador de marcha Ele ficou bravinho A Inácio me passou Eu vou pegar aí na reta Cara, a moto é muito gostosinha Bem na mão, curta Tem uma moto aqui, ó Bem ágil, tá vendo? Você consegue mudar ela de trajetória Muito bem, muito rápido Moto bem na mão Bem, bem, bem na mão A única coisa que tá me incomodando um pouquinho aqui nela É a suspensão muito molengona Então a suspensão dela tá me incomodando um pouco Aqui na hora de tirar a mão Acelera, ela dá Sabe, suspensão estica Deixa eles abrirem um pouquinho Que eu vou pegar lá no fim da reta Ah, eu quero freio, mano É brincadeira A moto é muito gostosa Ela realmente lembra bastante a MT-07 Em vários aspectos O que eu acho que elas mudam Assim, são diferentes É o fato da Z abrir um pouquinho mais em alta E a 07 abrir um pouquinho mais embaixo Então eu consigo sentir isso claramente Então aqui, a Z Você dá a mão Olha lá, com 6 mil giros Você sente ela empurrar Muito Já na MT-07 Você sente aquela pancada Já logo embaixo, né Então lá para os 3 mil 2 mil RPM Você já tá Já tá dando aqui pancada Mano, essa moto com escape Deve ficar com um barulho tão bonito E aí 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 Mano, alguém tá dando uma esfriada aqui atrás, cês tão ouvindo? Cantar pneu, mano Acho que os caras tão tirando a mão da embreagem de uma vez, moto que não tem embreagem deslizante Acho que esse cara aqui, ó, da 400, não, esse aqui é 1000 É 1000? É Mano, que moto gostosa, velho A saída de curva dela, como cê tá com o motor cheio, uma delícia, cara O motor dela não dá susto, é um motor que o freio motor é gostoso Ah, vai de novo, ó Deixa abrir, deixa abrir, deixa abrir Deixa abrir, deixa abrir, deixa abrir, deixa abrir Vamos lá É uma moto gostosinha Não é moto pra ter velocidade final Mas é uma moto que responde e tem uma esportividade bem gostosa Ó Dá pra brincar bem com ela Adorei, velho O painel dela é a coisa mais linda, velho É, o painel dela dá pra você mudar de cor, né Dá pra você deixar com fundo branco ou fundo preto Mas, mano, tem que ir pro fundo preto, né, gente, pelo amor de Deus, muito mais louco Ó Curvinha aqui, ó Fazendo ela raspadinha no joelho Uhul Só pra dar aquela humilhadinha Mano, a moto é muito gostosa Muito boa a ciclística dela, velho Gostei bastante Moto muito na mão Bravíssima pra proposta dela, né Pra você ver que é uma moto que responde bem rápido Cara, gostei demais desse painel Esse painel dela é sensacional Muito boa mesmo É isso que é foda, cara, tá vendo, tem uns caras que vem pro autódromo aqui pra passear, mano Não tô falando que é pra vir correr, mano, não tô falando que é pra vir correr com a V4 Mas, pô, pra andar 30 por hora, sabe Tem várias pessoas que tão andando aqui a 60, 30 Então, aí, vamos lá Mano, gostei muito da posição dos pés Geralmente, você não consegue encostar o cotovelo aqui no joelho Isso é uma coisa que me incomoda muito na 0-9 Você não consegue encostar o... você ficar na posição legal pra fazer curva Já aqui na Z650, você tem essa possibilidade Entendeu? Você consegue fechar aqui certinho, ó E fazer uma posição carenada, correta Na 0-9 você tem que ficar meio que forçando O guidãozão largo pra cima, sabe Meio desengonçado, sabe Pra fazer curva Nossa, mas a Z650 eu gostei demais Com certeza é uma moto bem legal, assim Dá até pra começar nela, velho É uma moto, assim, pra quem Tirou carteira E quer já pegar uma... tem uma pegada um pouquinho mais forte Porém, não quer investir numa moto pequena, né Que a gente sempre fala aí que o ideal é começar na moto pequena Porém, geralmente você não vai pegar 4 cilindros, entendeu A Z650, que já é... aí vem a moto, tipo, é a Honda A Z650 Mas já é uma moto que não dá pra você começar nela Agora, mano, na... na Z Dá sim, tranquilo Sem problemas Vai tomar um sustinho ou outro na hora de acelerar Mas é uma moto muito fácil de pilotar Na mão, levezinha Sem de gravidade baixo Né, que é uma moto extremamente ágil Fácil de domar Não tem grandes segredos Bom, galera, eu vou ficando por aqui Vou me despedindo aqui Da moto do ano Até a próxima Valeu, falou Tchau, tchau 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 Tchau, tchau